E olha, uma outra informação importante, hein? Sabe os confrontos indígenas, conflitos agrários? A gente vem, né, trazendo como pauta aqui no Balan Geral. E uma boa notícia, gente, eu espero que de fato se concretize, né? Depois de quase 30 anos desses conflitos aqui em Mato Grosso do Sul, produtores rurais do estado, indígenas Guarani Caiovas, dão um grande passo para solucionar o conflito por demarcação de terra. Tá vendo essa foto que foi divulgada pelo STF? É um acordo de conciliação para solucionar esses conflitos fundiários aqui no estado. Bom, João Rocha detalha para mim essa situação e se de fato, né, se concretizar, na prática, né, João, vai ser uma excelente notícia e um marco histórico para todos os brasileiros, para todos os indígenas, para todos nós. Bom dia para você. Bom dia, Rodrigão. Bom dia para você que nos acompanha aqui na TVMS Record. Exatamente, Rodrigo. Depois de tantas notícias negativas que nós demos, de conflitos agrários que ocorreram aqui na região sul, em todo o estado do Mato Grosso do Sul, enfim, uma boa notícia que é esse acordo em que a União prevê o pagamento aos proprietários rurais dessa região de Antônio João no valor de 27,8 milhões de reais a título de benfeitorias que foram apontadas ali pela FUNAI no ano de 2005, num levantamento que foi feito. O valor, ele será viabilizado aos produtores rurais dessa região que tiveram as terras demarcadas em crédito suplementar. Esses proprietários também devem receber uma indenização da União no valor de 101 milhões de reais pela terra nua. O estado do Mato Grosso do Sul também deverá efetuar um depósito judicial no montante de 16 milhões de reais que também serão pagos a esses proprietários. Em troca, após o pagamento dessas benfeitorias, os proprietários devem deixar a área em um prazo de 15 dias. Após esse prazo, a população indígena que está ali na região, a comunidade Ianderu, Marangatu, já poderão ingressar nesse espaço de forma pacífica. Nesta manhã, o governador Eduardo Riedel, ele falou sobre esse acordo nas redes sociais. Então, ontem foi um dia longo, sete horas de reunião. Quero aqui cumprimentar a todos os envolvidos, são muitos atores. No gabinete do ministro, eu participei diretamente daqui, das negociações, às 10 horas da noite, nós tivemos o fechamento, está aqui a ata publicada. E estou indo para Brasília, agora, de manhã, para sentar com o presidente, fechar essa discussão, ir também no gabinete, enfim, fazer as discussões finais em Brasília. Retorno ainda hoje à noite. E amanhã cedo, no nosso compromisso com a transparência absoluta, em relação a todo esse caso, farei uma coletiva para explicar, com as partes interessadas, todo o encaminhamento que houve, desde ontem e que se conclui, hoje, com a finalização desse acordo, que eu considero histórico. É uma discussão ampla, uma discussão que envolve o Brasil, mas que a gente consegue dar um passo importante no sentido de buscar uma solução definitiva. O secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, e também representantes da comunidade indígena, que também participaram dessa reunião, que durou mais de seis horas no STF, e eles falaram sobre o resultado desse acordo, que é histórico. A comunidade está retornando para o seu decorrer com a vitória na mão. O ministro Gilmar Mendes acabou de unologar um acordo judicial que a União do Estado Brasileiro está assumindo a sua responsabilidade, junto com a comunidade, a gente vai ter também de volta o seu território. Essa data é um marco para nós, um marco histórico, de pegar de volta o nosso território tradicionais, que é o Ninhandero Marangatulo, que a gente veio lutando há anos, incansavelmente, por ela. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos os apoiadores, aos advogados que intermediaram a nós, em especial a comunidade da terra em Ninhandero Marangatulo, por continuar firme na luta. A gente fica sempre emocionado, né, quando a gente vê o resultado de luta de muitos tempos, né. Então hoje, o Ninhandero Marangatulo, com esse resultado dessa audiência hoje, a comunidade retornará, por exemplo, em torno adicionais, território livre, né, onde nós, tudo ali, terá o seu maior do PMT Guarani, que é Caioá. Rodrigão, foi incluído também no acordo um pedido da comunidade indígena para que seja realizado uma cerimônia religiosa e cultural no local onde faleceu o jovem Neri Silva, ele que morreu durante um confronto com a polícia ali na região. O ato, ele também contará com a presença de 300 pessoas da comunidade indígena e também com apoio da Força Nacional e de membros da FUNAI. Essa cerimônia deve acontecer nesse próximo sábado, dia 28, e vai ocorrer das 6 da manhã até às 5 da tarde. Está aí uma boa notícia que deve por fim aí aos confrontos indígenas na região de Antônio João. Devolvo para você aí no estúdio, Rodrigão. Bom, obrigado, viu, João, pelas informações. Marco histórico, de fato, né, essa conciliação. E eu volto a falar, gente, são milhões de reais, né, que serão destinados. Uma coisa é a gente ter aquela foto ali. A gente quer ver na prática, tá? A gente quer ver na prática. Mais informações sobre esse ato histórico, está no nosso site, diarodigital.com.br, diarodigital.com.br.